Oi, oi, bom dia, dá licença, oi, oi, essa caixa está muito populosa, vamos ver Eita, olha aí, vários zangões já estão tentando entrar na caixa, com certeza alguma princesa veio, olha a festa E a postura verde da abelha rainha tá logo ali ó, subindo a pleno vapor Por baixo, devagar, tá solto isso aí Olha aí, mais um Isso aí, bora fazer uma divisão de abelha mandaçaia utilizando o método por indução Agora será a primeira etapa, vamos coletar os discos Já estive olhando esta caixa ontem, uma caixa horizontal, pelo menos um grande disco eu vi na parte de cima Mas vamos revisar direitinho agora, se for possível vamos coletar e utilizá-los na multiplicação E se esse for o caso, essa caixa vai contribuir apenas com os discos de cria maduros As abelhas campeiras vamos coletar de outra caixa Vamos lá Oi, oi, bom dia, dá licença Oi, oi Essa caixa está muito populosa, vamos ver Eita, começaram a voar Tem bastante geoprópolis Será que eu consigo retirar por aqui? Tirar um pedacinho Ah, tá molinho, tá mole ainda, olha lá Consegui abrir Olha aí Calma É um comportamento de defesa Elas dão trombada, realmente trombam na gente Mas sem problema, são abelhas sem ferrão, inofensivas Vamos soltar aqui os ligamentos Com cuidado E agora utilizando essa ferramenta altamente tecnológica e patenteada Vamos lá Vem por baixo, olha Olha aí, já veio Opa, tem um nascente vindo logo ali Dá licença Não, fio, vocês não podem ir A outra caixa não vai gostar de vocês Vamos pegar aquele outro discão ali Nascente No caso, muitas abelhas vão emergir O que acontece? A divisão são em duas etapas Eu vou coletar os discos Vou acomodá-los na caixa E botar numa outra caixa Pra que elas cuidem dos discos Do módulo E depois vou coletar as abelhas campeiras Aí vai ficar lá uns cinco dias Nesse período, várias abelhas vão emergir desse disco nascente Mas, sem problemas Vamos lá Parece que tem mais um embaixo Mas vamos ver Vamos ver Vou suspender esse primeiro Vamos lá Com calma Peguei Opa, veio Olha aí que coisa linda Ainda tem outro lá Se fosse uma divisão tradicional Por discos Em que eu já coloco na caixa Os discos Já coleto as campeiras E faço a divisão na hora Poderia utilizar aquele outro disco ali também Está bem nascente Praticamente todos os dias Vão emergir abelhas deste disco Até todas emergirem Mas, como ainda vão levar cinco dias Pra gente separar Dentro de cinco dias Praticamente vão ter nascido todas as abelhas Então não é vantagem pra divisão Então, só esses dois tá bom E a postura verde da abelha rainha Tá logo ali, ó Subindo a pleno vapor Isso aí Bora fechar a caixa Opa, opa Dá licença Obrigado por sua colaboração Tenham um bom dia Olha aí Esta será a caixa Que vai doar as abelhas campeiras Daqui a uns cinco dias E também Vão cuidar dos discos até lá O que temos que fazer É colocar os discos no módulo E depois acoplar aqui Só que observei Que aqui também tem disco de cria maduro Por cima Vou ver se pelo menos Coleto um deles Então vamos lá É uma caixa Dezoito por dezoito interna Eu não utilizo mais esse padrão Eu gosto de utilizar ninho Sobre ninho E melgueira Só que acaba que Essa caixa é muito grande Nunca ocupa uma melgueira Então fica só ninho E sobre ninho Olha aí Tem um disquinho bem pequeno aqui Com algumas Nem seria um disco Propriamente dito Algumas células Finalzinho da postura Da abelha rainha Deixa aqui do lado Por enquanto Agora é só vir afastando o cerume Tá vendo aqui esses ligamentos? Evitar bater diretamente neles Afasta o cerume E vamos libertando os discos Paciência Com calma Observando Olhando Evitar romper células Pode acontecer Mas vamos evitar sempre Olha esse primeiro aqui Já vai sair Quer ver? Isso aqui é um cabo De colher em L Na meliponicultura Reciclamos tudo Que for possível O disco maduro Pode ser inclinado Porque no interior Já passaram da fase De larva ou ovo Sobre o alimento larval Vamos colocar aqui no pote Eu gosto de guardar No potinho assim Que protege Sensível né Aqui dentro do ninho É quentinho Não é bom ficar exposto Por muito tempo É bom proteger Bom, vamos lá Ai ai Já tenho dois discos e meios Ali Pega mais um Aliás Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse aqui Qualquer coisa A gente devolve aquele menor Pegar um pouco desse cerume Vou colocar por cima depois No lado de cá Acho que já vem Vamos ver? Por baixo Devagar Tá solto Isso aí Olha ai Mais um Olha ai Também tem uma borda nascente aqui Era um disco grande A maioria das abelhas Já emergiram Como a postura da abelha rainha Começa do centro Para a borda As abelhas começam A emergir Do centro Para a borda Ah Aproveitando Para responder Uma dúvida Algumas pessoas Me perguntam Por que Que eu uso O termo Emergir Porque na verdade As abelhas Emergem Na meliponicultura Eu tenho o costume De dizer que as abelhas Nasceram Tá valendo Dá para entender Eu não vou entrar No mérito sobre isso Mas Você quer aprender Certinho Temos muitos iniciantes Aqui As abelhas Nascem Quando eclode Os ovos Cinco dias Após a postura Mais ou menos Vão nascer como larvas Vão se desenvolver Passar por uma metamorfose Algumas fases De desenvolvimento E no final Vão emergir Como abelhas adultas A abelha Não nasce duas vezes Beleza? Mas também Não é por isso Que a gente vai fazer Confusão por aí Porque é corrigindo Os colegas Ah, você falou Nascer em vez de emergir Eu estou falando aqui Para o pessoal Saber o termo correto Beleza? Mas se você quer Falar nascer Dá para entender Muito bem O que quer dizer Ok? Esse aqui Vamos deixar Para essa caixa mesmo A postura da abelha Rainha Vem logo ali Observem que Uma caixa equilibrada É sempre assim A postura nascente Está aqui A postura verde Da abelha rainha Vem logo atrás Ali, sincronizado Ou seja Vão emergindo abelhas E a rainha Já completa Com postura nova Ah, acabei de lembrar Então vamos fazer o seguinte Uma pequena mudança aqui Vamos devolver Esse disco aqui Para elas Esse menorzinho Meio de lado assim Por quê? Para não atrapalhar A postura da abelha rainha Que vem logo ali E esse disco Estava mais no alto Então ele ainda Vai demorar um pouquinho Para emergir Vão emergir Todas essas abelhas aqui Praticamente quase todas Ou todas Desse disco nascente E depois Para começar essa Se a gente pega esse disco E coloca lá embaixo Vai atrapalhar A postura da abelha rainha E isso Nós não queremos E não há necessidade De fazer isso Então coloca assim do lado Há um espaço por baixo As abelhas conseguem Transitar por baixo E por cima Vão fazer um pequeno Envólucro aqui E depois vão desmanchar de novo Muito bom Bora fechar essa caixa Por enquanto E devolver para o local Enquanto preparamos Os discos no módulo Pronto Aqui está o módulo 15x15 interno O potinho alimentador Da futura colônia Já está aqui Com os palitinhos Fiz um suportezinho Para colocar os discos No meio Com cera mista E agora não tem segredo Lá vai o primeiro disco Bolinhas De sustentação Para colocar o segundo disco E picar sempre um pequeno espaço Para as abelhas Transitarem por baixo Vão conseguir realizar As devidas manutenções Deixa eu ver Se vai caber Se descer Vai a continha Esta cera mista As abelhas Conseguem trabalhar depois Vão desmanchar E reciclar Conforme a necessidade Aí Vou colocar Algumas lâminas Aqui Também Colocar aqui do lado E vou lá Pegar a caixa Ah Eu ia utilizar O mesmo acetato Da caixa Que vai doar As abelhas Campeiras Nesta nova caixa Neste novo módulo Só que as dimensões São diferentes Então eu já cortei Rapidinho Uma nova folha De acetato Fiz um pequeno furo E fechei com fita Se houver dias chuvosos E precisar alimentar Eu posso fazer isso Com uma seringa Aqui Sem a necessidade De abrir o acetato Aliás Enquanto não elege Uma nova rainha Quanto menos abrir Melhor Vamos lá Agora não tem segredo Aliás O método todo É muito simples Vamos acoplar Um novo módulo Aqui na caixa Que vai doar As abelhas Campeiras E também Vão cuidar Dos discos A principal vantagem Que eu vejo É justamente A vantagem Não São as vantagens Vai passar A microbiota Da caixa Os micro-organismos Que vivem Junto com as abelhas E também Vamos coletar As abelhas Que voam Mas também As abelhas jovens Que vão ficar cuidando Dos discos Aqui Numa divisão Tradicional por discos Só é possível Coletar as abelhas Que voam As abelhas mais velhas Só que as abelhas Que ainda não voam As mais jovens Não somente Aquelas que acabaram De emergir Principalmente aquelas Que já emergiram Há uma semana Dez dias Essas abelhas Essas abelhas Também trabalham No interior Da colônia E são importantes Neste método Vamos levar Também um pouco Dessas abelhas No dia que for Separar o módulo Na divisão Tradicional por discos Isso não é possível Então vamos lá Opa Eu sei Eu sei Olha lá Apareceram Elas são tímidas Só que tem Esse geoprópolis Aqui Vou ter certeza Deixa eu tirar Pra ter certeza Que elas vão ter Acesso ao novo módulo Que esse módulo Que eu vou colocar É menor Esse aqui é maior E ainda tá fechado Com geoprópolis Quando eu coloco A mão assim Eu vou sentir Se tem abelhas Não tem Aí eu pego E puxo Tá até mole Não tanto Mas está um pouco Quando endurece mesmo Aí só com ferramenta Pra conseguir retirar Na mão Não vem De jeito nenhum Isso aí Vamos lá Pronto Aê Perfeito Agora passar Fitas em volta Pra fechar as frestas E devolver Para o local Pronto Caixa no lugar Já está com o módulo Acoplado Identifiquei com uma fita Com a data E com a palavra Acoplado Assim como identifiquei Também pra esta caixa Que nesta data Ela doou discos É importante anotar Porque vai que no mês que vem Eu vejo essa caixa Compostura até em cima Bastante abelhas Campeiras E aí eu vou E faço uma divisão Um pra um com ela Coleto discos E campeiras Sendo que no mês anterior Eu já tirei discos Já tirei campeiras Então tem que anotar Vai ficar este módulo Por alguns dias aqui Uns 5 dias mais ou menos Toda a força de trabalho Desta caixa Vai subir Pra cuidar também Deste módulo A microbiota Também vai passar pra cá E depois Vamos vir aqui E separar No dia que eu for separar Eu não vou abrir Pra olhar como está Eu vou chegar E separar Porque Eu não quero que as abelhas jovens Desçam Muito provavelmente Haverá princesas aqui também Quero levá-la Se é possível Então eu vou chegar E separar Depois eu olho No momento da separação Não Olha aí 6 dias depois Bora colocar a caixa mãe Na bancada E fazer a separação Lembrando que os discos Decria estão aqui Vamos colocar em cima De um módulo lixeira Fazer a separação Eu ia fazer este procedimento Ontem Mas começou a chover Aproveitei para olhar por cima Os discos estão lá Adiantaram bem Trabalharam a cera Fizeram o invólucro Só que como eu disse Agora eu não posso olhar Eu vou colocar a caixa na bancada E separar A esperança é que tem a princesa aqui também Se não tiver Não tem problema Elas vão emergir depois dos discos Mas se tiver Vão junto E também aquelas abelhas Com uma semana Duas semanas de vida São abelhas importantes Que numa divisão tradicional Por discos Apenas as abelhas que voam As abelhas mais velhas E que voam na divisão Neste método Teremos abelhas De diferentes idades Bora lá Pronto Caixa na bancada Aqui estamos com o módulo lixeira Que nós vamos acoplar Este módulo ninho Que no momento está Como um segundo sobre ninho Vou tirar as fitas Agora também Eu vou utilizar Esse bico de entrada Que aqui eu utilizo O bico rosqueável Eu vou tirar E colocar lá No outro módulo Isso facilitará O reconhecimento Pelas abelhas campeiras Então vamos lá Geralmente eu uso rosqueável Só que nesse aqui Eu fiz uma adaptação Eu não uso mais assim Agora é rosqueável Pronto Vou fechar por enquanto E olha lá Vou rosquear A entradinha Da caixa doadora De campeiras E também a mesma caixa Que está cuidando Dos discos No módulo lixeira Removeram as fitas E as campeiras Começaram a voltar Para lá Começaram a voltar Do campo Então bora Fazer essa separação Caramba Propolizaram bem Olha Isso aí Eita Olha o que a abençoada Fez aqui Colocou uma camada De geoprópolis Embaixo Eu vou ter que limpar Pronto Já acoplei o módulo O que eu não contava É que estaria com Muitos geoprópolis Na parte de baixo Do módulo Então eu tive que Raspar rapidamente Porque não estava Encaixando aqui Na lixeira Mas já raspamos Agora já deu certo Vamos colocar a caixa Lá no lugar Para coletar as campeiras Pronto Caixa no lugar Eita Olha aí Vários zangões Já estão tentando Entrar na caixa Com certeza Alguma princesa Veio E já está ativa Feromonalmente Olha a festa As operárias Estão ali Tentando barrar A entrada Mas os zangões São insistentes Todos estão dizendo Eu vi primeiro E agora Chegou o momento De responder A pergunta Que não quer calar Deu certo Ou não deu certo Uma abelha rainha Foi eleita Bora colocar a caixa Na bancada E vamos descobrir Olha aí Caixa na bancada Bora Fazer uma revisão Deu certo Não deu certo Deu certo Não deu certo Opa Já estou vendo Algo ali Será Será Olha Olha aí A rainha Ali no cantinho Não vai dar Para ver Se escondeu Correu por aqui Eu vi Eu vi a abelha rainha Olha a postura Da abelha rainha Quase encostando Aqui em cima No acetato Geoprópolis Potes de mel E pólen Muito bom Inclusive Parte da postura Do disco de baixo Já começou a amadurecer O certo é amadurecer Do centro para a borda Mas aí está A coluna está no módulo só Demorou algum tempo Para escolher Uma abelha rainha Então a postura Começou Parou E recomeçou Então é normal Que uma borda Uma parte Esteja amadurecendo Primeiro E também estou reparando Que começa a faltar espaço Olha só O pote alimentador Ali no canto Potes de mel Potes de pólen Está faltando espaço Então bora aproveitar Esse embalo E já colocar o sobreninho Só que vamos ter que retirar Aquele pote alimentador E passar para o sobreninho Então vamos lá O cuidado que tem que ter É se não há potes colados Aqui do lado Do pote alimentador Pode ter potes de mel E pólen Aí você vem Puxa o alimentador Vai romper potes E aí pode atrair Forídeos Enfim Esta caixa possui O módulo lixeira Vamos dizer que Há um depósito de lixo Logo embaixo Já pensou Vazar mel E cair em cima Da lixeira Olha só Uma isca perfeita Para forídeos Mas estou vendo aqui Esses potes estão vazios Vamos ver o lado de cá É um pote de pólen Vamos fazer o seguinte Soltar a lateral dele Bem no cantinho Bem rente Aí soltei os ligamentos Sem romper o pote Vamos ver a postura Se está encostando Também no pote alimentador Não Só tem uns ligamentos Deixa eu soltar Muito bom Vamos lá Puxa para o canto Assim Olha aí Veio Muito bom Isso aí E agora Colocar o módulo Sobreninho Olha aí Tipo gavetinha Perfeito Agora o pote alimentador Colocar aqui no cantinho Que a frente da caixa Para o outro lado Para mim esse lado Facilita para servir o alimento Muito bom Só a rainha Continuar a postura Vão subir este invólucro E continuar o desenvolvimento Vamos colocar o acetato de volta Acetato e a lona preta Já está aqui no jeito Agora passar fitas Para vedar as frestas Entre o módulo ninho E sobreninho Pronto Caixa no lugar Sejam felizes Várias abelhas chegando com pólen Muito bom Coloquei aqui a marcação Com a data de hoje Que eu vi a abelha rainha Encontrei postura E adicionei o sobreninho Isso aí Mais uma colônia Formada com sucesso É por isso que eu digo Maravilha Muito obrigado a você Que acompanhou o vídeo até aqui Se você ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Deixe o seu like Se puder Compartilhe o vídeo Valeu pessoal Até o próximo vídeo